Música Nossa Senhora Eu me prendi todo na hora de cair Carrega Boa Alguém gravando? Muito bom É isso Alguém gravando? Eu amo Alguém gravando Fério Alguém gravando Vai progredir na planta Desceu Marca eles Fica aí Esse menino já gravou Alguém gravou Não, também já foi depois de 3 kills só Tchau Tchau